Fala galera do YouTube, tudo bem? Eu sou o Magrinha, eu sou o Magrinha 3, dizendo mais um vídeo pra vocês E bom pessoal, quando vocês podem ver aí no termineio do título Foi confirmado qual vai ser o próximo evento aqui do Sonic Fossil de Battle Se a gente for aqui no servidor da SEGA Rides Vem em eventos, vai tá aqui o Firecracker Festival Bom pessoal, esse é o evento do ano novo lunar, né Que sempre acontece aqui no Sonic Fossil Com os três personagens retornando O Silva Lanterna, a Blaze Lunar e a Whisper da Sorte E esses personagens já estão desde o ano passado sem voltar Então, se você quer pegar eles, essa é a sua chance E bom pessoal, esse é o mesmo vídeo, bem pequenininho Só pra avisar vocês mesmo que esse evento vai tá voltando Então é isso mesmo pessoal, falou!